Alô galera, boa tarde, hoje eu quero trazer um vídeo diferente, um vídeo, um assunto que foge um pouco do que eu costumo dizer no canal aí, mas as pessoas estão pedindo, então eu vou falar um pouquinho sobre o sofreu, como você faz para o seu sofreu cantar, como você faz para abrir o canto do seu sofreu, segredos para o seu sofreu cantar rápido e fácil. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber nossos vídeos e já deixa seu like. Pessoal, não esqueça de deixar seu like para poder ajudar o nosso canal. Eu quero agradecer já a todos os inscritos do canal, o canal tem crescido bastante, 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 então eu estou muito feliz com isso e vamos que vamos para o que importa que é o vídeo sobre o sofreu. Pessoal, como você faz para o seu sofreu cantar rápido e fácil? Qual o melhor manejo para esse passo? Bom, primeiro a menos sabemos que o sofreu, ele é um passo bastante inteligente, ele costuma aprender outros cantos, tem o que sofreu que canta o hino nacional, tem o que sofreu que tem o canto selvagem, eu particularmente gosto do canto selvagem, beleza? Mas tá, qual a dica para você ter um sofreu que canta bom na sua casa? Pessoal, a primeira dica é a alimentação. O sofreu, ele é um pássaro que gosta bastante de fruta. Na natureza, basicamente, ele come mamão, manga, goiaba e grilos, insetos, essas coisas, mas é basicamente que na minha região tem muito sofreu solto. Eu observo que ele é um pássaro bastante territorialista e gosta muito de mamão e manga, viu? Então, quem é o seu sofreu aí, não esqueça de botar manga e mamão na gaiola, beleza? Pessoal, o sofreu, ele é um pássaro que morre com facilidade na gaiola. Por quê? O pássaro, às vezes, tá lá de boa, o pessoal fala, ah, meu sofreu amanheceu morto. Pessoal, o sofreu é um pássaro muito friento. Você pode ver que ele dá nas regiões que tem mais quente, as regiões mais quentes, no Nordeste, no Tocantins. Por quê? Porque é um ambiente quente, é uma temperatura que ele gosta. Então, pessoal, vocês têm que colocar um cano dentro da gaiola para ele poder dormir, que isso vai proteger seu pássaro, para ele não morrer com o dom frio, beleza? Agora, sobre o canto. Pessoal, leva o seu sofreu para um lugar arejado, ou com um pé de árvore, passeio com o seu pássaro, beleza? Se você quer um pássaro para canto, não deixe o pássaro dentro da sua casa, num local onde passe gente toda hora, que isso aí ele vai ficar só se batendo, ele vai ficar pulando e não vai cantar. A melhor forma do seu pássaro cantar, você deixe ele num local tranquilo, num pé de árvore, onde ele gosta de ficar lá pulando, chamando, e logo o pássaro vai cantar. Não adianta você querer que o seu pássaro canta, bota ele num local onde fica passando gente toda hora. O pássaro canta é uma coisa, o pássaro manso é outra. Então, o pássaro canta, pessoal, você tem que deixar ele mais sossegado, num local onde ele fica mais tranquilo, beleza? Então, leve seu pássaro para passear, põe ele num pé de árvore, deixa o pássaro cantando ali, tranquilo, sossegado. Logo, logo, ele vai abrir o canto e vai perder a vergonha de cantar. Ele gosta também de muito barulho, é um pássaro que gosta de som, essas coisas. Então, pessoal, deixe o seu pássaro num lugar mais tranquilo. Se você estiver ali num quarto na sua casa, deixe ele num quarto mais sossegado para ele que possa soltar o canto, beleza? Outra coisa, pessoal, dê uma ração estruçada boa para o seu pássaro, tá? Isso vai fortalecer bastante ele e não esqueça de dar tenebra. O sofreu é um pássaro bastante inteligente. Então, se você começar a conversar com ele, logo ele vai se apegar a você e você vai poder criar ele até fora da gala, beleza? Eu quero já agradecer a todos os inscritos. Quem tem alguma opinião, alguma sugestão sobre o sofreu, deixe nos comentários. Deixe o seu like e fui. Até a próxima.